Olá gente, sou Vivi Bahia, seja bem-vinda ao meu canal e a maquiagem de hoje é uma maquiagem da Kylie Jenner, exatamente. Vamos tentar fazer uma igual ou parecida, se inscreva no canal se você gostar desse vídeo. Começo colocando uma base mais clara, que a minha pele também serve corretivo, gente, e espalho por toda a pálpebra pra clarear essa área da face, pra receber a sombra. E vou dando batidinhas com esponjinha para selar essa base nos olhos e passo também uma sombra pra ajudar no selamento da base. Uso uma sombra aqui rosa, passo por todo o côncavo, vou espalhando direitinho, dando aquela esfumadinha rápida e em seguida coloco uma lilás no côncavo por cima da rosa, gente, é muito fácil. Creio que todo mundo tem essas sombras e coloco uma sombra prateada em toda a pálpebra que não está com sombra, exatamente. Vou colocando direitinho. E a mesma sombra que usei nos olhos, coloco na parte de baixo dos olhos, que é a rosa e a lilás, gente. Dou aqui uma ajeitada nas minhas sobrancelhas, coloco os cílios postiços, né, gente, maquiagem sem cílios postiços não é maquiagem. E vou fazer aqui rapidinho um delineado, era pra ter feito antes de colocar os cílios, mas não tem problema, gente. Pra ficar mais fácil pra vocês, façam antes de colocar os cílios, certo? Esse delineado é pra ficar um pouco escondidinho, foi coisa rápida. Em seguida, coloco o primer pra receber toda a base e pó e maquiagem que colocarei na pele. Em seguida, coloco a minha base, você coloca a base da sua cor também e vou espalhando essa base por todo o rosto, direitinho, gente. Com muita paciência, vocês já podem ver que já dá aquela diferença na maquiagem. Uma pele bem feita é a chave de uma maquiagem muito bonita. Então, você passa a base da sua cor e vamos adiante com a maquiagem. Em seguida, passa a esponjinha, né, para dar aquela selada, pra matizar essa base. E depois, pego uma base mais escura pra fazer o contorno do meu rosto. Geralmente, gosto de usar base pra isso. Você pode usar sombra pra contorno, mas se você tiver base mais escura em casa, uma base que você comprou errado, você pode utilizar pra fazer aquele bronzeado perfeito, lindíssimo, na sua pele, gente. Nada se perde. Em seguida, eu coloco a base mais clara nessa zona T do rosto, pra dar aquela iluminação. Passo a esponjinha pra selar essa base. Gente, é uma base clara que também comprei há muito tempo, justamente pra fazer esse tipo de contorno no meu rosto. Em seguida, passo um pó translúcido pra selar essa base, essa parte mais clara do rosto. Passo a sombra rosa e lilás na parte inferior dos olhos. Em seguida, passo uma sombra também mais clara abaixo da sobrancelha, pra dar aquela destacada. E passo o rímel também nos cílios inferiores, gente, porque faz parte dessa maquiagem da Kylie Jenner, exatamente. Agora passo um blushzinho rosado, um rosa queimado, pra ajudar nesse bronze. E está quase pronta a maquiagem, gente. Em seguida, eu passo um iluminador bem de leve, pra dar aquela iluminada. E vou passar uma sombra marrom no nariz, pra fazer aquela afinadinha, né, pra dar aquele desenho de nariz afilado. E também passo o lápis na boca, gente, pra aumentar os lábios. Em seguida, eu uso um batom da cor da pele. Um batom nude. E a maquiagem, gente, ficou assim. Espero que você tenha gostado. E o que você achou? Ficou parecido com a maquiagem da Kylie Jenner? Eu acho que ficou, gente, um pouco parecido. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe abaixo seu comentário e compartilhe o vídeo. Porque aqui no canal terá mais maquiagens de transformação pra vocês. Beijos, meus amores. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho